É preciso ter um pouco de ilusão pra ser feliz E nesse mundo em que vivemos é preciso então sentir a emoção do infeliz A entender que nós crescemos Saio de casa apressado sem me atentar as laterais Das ruas, das calçadas, das pessoas e do meu bolso de trás Sigo enganado por mim mesmo para se encarar mais um dia E me orgulho de saber que o mergulho na minha mente era tudo o que eu queria Mas eu caio no tropeço embaraçado e só consigo ouvir risadas fatais De gente, passageiro, motorista dos vizinhos e até dos animais Sigo me levando com meu fone, aumento o som e visto o meu sorriso Porque nenhum sinal do dia a dia nem do além vão me servir como um aviso Pra quem enxerga com o coração, a alma guia o seu caminho Quem gosta do cheiro das flores naturalmente evita espinhos Não deixe a tristeza chegar mesmo que a alegria já tenha partido Prefiro ser um feliz iludido do que um infeliz fodido É preciso ter um pouco de ilusão pra ser feliz Nesse mundo em que vivemos É preciso então sentir a emoção do infeliz Pra entender que nós crescemos É preciso ter um pouco de ilusão pra ser feliz Nesse mundo em que vivemos é preciso Então sentir a emoção do infeliz Pra entender que nós crescemos Em casa disposto ou cansado não quero ver TV nem comer mais Já deitei em todos os móveis da casa e nenhuma posição me satisfaz Pego um violão e fico jogado no chão improvisando notas quaisquer Até que saio o verso e me pego escrevendo uma música pra uma mulher Então eu mudo o meu dia e minha disposição volta a dizer que sou capaz Sigo escrevendo empacado no refrão e ainda tenho os versos finais Vou cantar rolando, inventando o canto errado e sozinho fico dando risada E descobri minha válvula de escape se precisar me preocupar com nada Pra quem enxerga com o coração, a alma guia o seu caminho Quem gosta do cheiro das flores naturalmente evita espinhos Não deixa a tristeza chegar mesmo que a alegria já tenha partido Prefiro ser um feliz iludido do que um infeliz fodido É preciso ter um pouco de ilusão pra ser feliz Nesse mundo em que vivemos É preciso então sentir a emoção do infeliz Pra entender que nós crescemos É preciso ter um pouco de um feliz É preciso ter um pouco de ilusão pra ser feliz Nesse mundo em que vivemos É preciso então sentir a emoção do infeliz Pra entender que nós crescemos Oh, oh, oh Não me deixo à toa, nem o tempo, toda a vida é boa Não me prendo à pressão, sigo leve a minha direção Tristezas no caminho, sei que vou passar, perigos que eu vou cruzar Sei, tem coisa que me aguarda e que tampouco me agrada Não desvio dessa estrada, pego a mais escura, cada sempre seduzido Pelo que é desconhecido, que me torna mais vivido e dá minha vida mais sentido Eu prefiro ser um feliz iludido, do que um infeliz fodido É preciso ter um pouco de ilusão pra ser feliz, nesse mundo em que vivemos É preciso então sentir a emoção do infeliz, pra entender que nós crescemos É preciso ter um pouco de ilusão pra ser feliz, nesse mundo em que vivemos É preciso então sentir a emoção do infeliz, pra entender que nós crescemos Pra entender que nós crescemos Calma, eu sou normal 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 Calma, eu sou normal